Alô você que está aqui no meu canal do YouTube, muito obrigado pela sua presença, hein? Não se esqueça de mandar o seu like, não se esqueça de se inscrever, tá certo? E vamos então conferir o astral desta semana. A lua nova entra no céu nesta segunda-feira, dia 4, às 18 horas e 5 minutos. E como ela acontece no signo de aquário, promete ser favorável para iniciar projetos e para coisas diferentes que você pretende fazer nesta semana, tá? Agora, o seu astral desta semana. Áries, haja discretamente e certamente terá melhores resultados no trabalho. Possibilidade de descobrir um segredo importante, hein? E no amor, o seu charme garante grandes emoções. Números 1, 29 e 39. Touro, quanto mais coragem você tiver de inovar no trabalho, melhores resultados vai obter, touro. Imprevistos em viagem ou com visita de alguém, tá? E no amor, tente não ser tão exigente. Os números são 11, 30 e 50. Gêmeos, concentre-se no serviço para receber o reconhecimento que você merece e espera. Bom astral como os amigos, mas nada de entrar em polêmica, tá? No amor, altos e baixos na vida 2. Caso escondido, vai te excitar, hein? Os números são 3, 22 e 51. Câncer. Mudança inesperada na rotina tem tudo para ser positiva. Boa fase para você fazer planos e também para acertar viagem. No amor, tudo redondo, mas se deixar o seu par em segundo plano, o caldo pode engrossar, hein? Os números são 13, 23 e 53. Leão, acertar pendência no emprego vai valer a pena, assim como também contar com seus colegas. Diga adeus aos maus hábitos, Leão. E no amor, alguém que você conheceu recentemente vai balançar o seu coração. Os números são 14, 24 e 35. Virgem. Semana favorável para lidar com assuntos rotineiros, mas para você ter sucesso no serviço, vai ter de ralar um pouquinho mais, hein? No amor, se liga. Se liga porque o ciúme pode ser um problemaço. Libra, as tarefas profissionais vão exigir empenho redobrado e a ajuda de parente pode ser decisiva. Explore mais a sua simpatia, hein? No amor, boas chances de conquista. Números 10, 37 e 52. Escorpião, seu astral vai brilhar com o público e também com artigos para o lar. Boa notícia sobre saúde de familiar. No amor, tudo bem, mas é bom maneirar na insegurança, hein? Números 44, 19 e 20. Sagitário, com diálogo saberá contornar mal-entendido no trabalho. Bom momento para rever o orçamento doméstico. E no amor, tudo azul na sua vida sentimental. Números 29, 9 e 48. Capricórnio, novidades ligadas à questão financeira podem pintar, hein? Para evitar perrengue com o pessoal de casa, procure ceder mais. No amor, controle a sua vontade de comandar sempre. Os números são 55, 11 e 40. Aquário, pode ter boa surpresa com dinheiro em aquário, mas não saia contando para todo mundo aí não, tá? Pique de sobra no trabalho e também em família. E no amor, conserve o astral leve na paixão. Números 2, 4 e 33. Peixes, se agir discretamente, terá mais sucesso na sua vida profissional. Projeto novo ou sonho antigo deve sair do papel. O amor, atenção, hein? Atenção, pois romance enrolado pode desandar de vez. Os números são 23, 58 e 34. Gostou? Então não se esqueça de mandar para a sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, para todo mundo ficar por dentro das previsões dessa semana. E não se esqueça de se inscrever e nem também de mandar o seu like, hein? Tô esperando, valeu! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!